E aí, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, ó, vamos mostrar o aquário do inscrito Rivaldo, que, na verdade, é uma montagem de um aquário, né? O Rivaldo, inclusive, já mostrou o vídeo dele aqui no canal, o aquário dele, no caso, né? Pra quem não viu o vídeo, vou deixar no card acima pra vocês verem, tá bom? Depois deem uma olhada lá. Ele mostra esse aquário antigo dele por alto, assim, não vai muito a fundo, igual fez no vídeo passado, né? E talvez, alguns de vocês estejam se perguntando, pô, Lico, o Rivaldo postou o aquário dele não tem muito tempo, já tá postando outro aquário dele? Então, galera, eu sigo uma ordem na fila, entendeu? Então, por exemplo, o Joãozinho postou hoje, amanhã o Marcelinho postou, depois Fernandinho, Silvinha e assim por diante. Eu vou seguindo a ordem da fila, tá? Eu não pego simplesmente aleatoriamente o que eu achar mais interessante e posto, não. Eu pego o que tá na ordem. E o Rivaldo, ele postou num determinado dia e no outro dia ele postou de novo a montagem do aquarinho dele. Então, é assim que eu faço nesse quadro, tá bom? Então, fiquem tranquilos, eu sei que tem muito tempo aí, tem muita gente que já postou, mas eu vou repostar. Fiquem tranquilos, tá? Só que tem muito vídeo aqui no canal, muito mesmo. Tem muita coisa pra ser feita, mas fiquem tranquilos que o quadro vai continuar, tá bom? Então, dito isso, vem! Vamos lá assistir essa montagem do Rivaldo. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal do Mr. Beta. Meu nome é Rivaldo, moro no interior de São Paulo. Aô, galera de São José do Rio Preto, dá um salve aí, mano. Deixa um salve aí nos comentários. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o meu novo aquário que eu vou montar. Vou estar montando aqui, gravando pra vocês. Vou postar aí no canal do Mr. Beta. Agradeço aí a oportunidade ao Lincoln de estar dando essa oportunidade de a gente postar nossos aquários. E eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês esse aquário, que é igual a esse, que eu já postei aqui no canal do Mr. Beta. É um aquário de 43 litros. Esse tronquinho maravilhoso, essa raiz, né, que eu comprei, na verdade, é pra esse aquário aqui. Opa, desculpa aí. Vai ficar aqui. E neste aquário... Tcharam! Areia branca, 10 quilos, tomara que dê. Pedras anzibar. Duas pedras. Vai ser uma montagem, assim, mais... Mais branco, mais... Não vai ser um plantado, tá ligado? Vai ser diferente. Mídiazinha. Filtrinho externo. Acelerador biológico. Já tá na mão. Termostato e luminária. Tudo prontinho pra começar a montagem dessa belezinha. Então eu vou montar agora. Vou filmar pra vocês as etapas. E é isso. Espero que gostem. Tá aí, posicionado, já no local onde ele vai ficar. Coloquei 10 quilos de areia branca. Bem fininha. Fiz aqui um hardscapezinho, né? Um relevozinho aí. Eu tenho só duas pedras e uma concha pra enfeitar por enquanto. Vou pôr as conchinhas que estão no outro aquário, né, depois. Mas, a princípio é isso aqui. Eu quero comprar mais pedras dessa. Pelo menos mais umas duas ou três. Mas é meio caro, né, pessoal? Isso aí é por quilo. Por enquanto, pra gente montar, pra ciclar, vai ser assim. É daqui que eu vou olhar o aquário. É aqui que eu jogo videogame. Então, é daqui que eu vou olhar. E vamos continuar agora. Vou pôr água. Vou encher ele da água. Depois eu vou montar o filtro, luminária. Depois eu já volto com tudo já mais ou menos montado aí. Rodando. Pra gente ver e ter uma ideia de como que ficou. Vocês curtiram? Eu achei legal. Ali naquela concha eu quero encher ela de musgo. Fazer um esqueminha ali pra ver se o camarãozinho, o filhotinho entra ali pra reproduzir, né? Quando nascer, aliás, entra ali dentro pra se proteger. Uma pedra aqui, ó. Segui o conselho do Mr. Beta. Coloquei as pedras com as partes mais bonitas virado pra cá. E vamos lá. Vamos lá, vamos terminar. Prontinho. Tá montado. Primeira coisa que eu digo. Eu acho que esse filtro é pequeno. Eu lotei ele de Mídias. Perlon. Olha o Perlon aqui. Eu achei a vazão dele meio fraca. Eu comprei ele como 350 litros horas. Mas eu duvide, eu adoro. A princípio era pra um aquário de 30 litros, né? Até o aquário que eu tinha comprado era de 30, mas ainda antes de montar eu decidi trocar por esse de 43. E eu acho que o filtro eu vou ter que investir. Mas, por enquanto, pra ciclar, tá bom. Eu vou ligar aqui, acender a luz. Aí, ó. A luminária. Gostei. Ficou bonito. Tá pobre ainda, né? Simples de decoração. Só tem duas pedras e uma concha, mas... É porque essas pedras é caro, né, galera? Isso aqui é meio de 30, 35 reais o quilo. Então, eu vou comprar mais umas duas, três. Eu quero fazer um negócio diferente. Mas, pra ciclar o aquário, já tá ótimo. Agora, eu vou utilizar o Stablet. Da Cia Shen. Pra fazer aí a ciclagem. E vou medindo os parâmetros agora. A cada três, quatro dias. E dentro, acredito, de 15 dias já vai estar estável. Pronto pra receber a fauna. Não coloquei nem o termostato, mas já tem. Acho que não há necessidade, né? Consumir energia. É um termostato de 50 watts. Mas, antes da fauna entrar, eu já coloco. E a fauna que vem pra cá... Não sei se vocês assistiram o meu outro vídeo deste, aquário. Toda essa fauna vai pra lá. Os gupes. Os caramujos ranchormes. Aqui, ó. Olha lá. E os camarões neocaridina. Ali tem um, não sei se dá pra ver. Tá ruim de filmar aqui agora esse horário. E aí, eu vou fazer aqui um aquário amazônico. Inclusive, essa raiz, linda raiz de azaleia vai vir aqui. Vai ficar aqui dentro. Imagina. Será que vai ficar bom? E eu quero colocar umas folhas brotinho de... Acho que é microsório o nome. Nas pontas. Nossa, eu tenho uma ideia muito legal pra esse aquário. Encher de tetraneon, tetrafoguinho. E vai ficar muito legal. E essa galerinha aqui vai vir pra cá. Beleza? Tô muito animado. Tá sendo muito divertido montar esse aquário novo. E vai ser muito legal reformular o antigo. E é isso, galera. Vou postando aqui. Agradeço aí ao Mr. Beta. Por todas as dicas. Por todo o conteúdo. E por nos incentivar. Porque vale a pena. O aquarismo é um hobby muito, muito legal. Tamo junto, galera. Um abraço. Até a próxima. Pois então, meus amigos e amigas. Aí está a montagem do aquário do Rivaldo. Ficou muito bacana. Apesar de ser uma montagem simples, como ele mesmo fala, né? Mas o importante é que é mais um aquário pro bolso, né? É mais um aquário aí pra conta. E isso é o que o aquarista sempre gosta, né? Monta um, depois já quer outro, outro. O que couber de espaço na casa dele, ele quer montar. Eu entendo perfeitamente porque eu já passei por isso, né? Mas, Rivaldo, meus parabéns aí pela sua montagem. E foi uma coisa nova, né, pessoal? Inclusive, vocês podem fazer isso, assim como o Rivaldo fez. Gravar a montagem do aquário. Não tem problema nenhum, não, tá? É uma coisa bem nova. Eu não me lembro de alguém ter feito isso. De postar a montagem. Eu lembro da pessoa que mostrou o processo, né? Mais ou menos a evolução do aquário. Mas o processo da montagem mesmo é uma coisa nova, tá? Então, meus parabéns, tá, Rivaldo? Só vale lembrar que a pedra Zanzibar é uma pedra que alcaliniza o aquário, tá? Mas como você mesmo falou que vai colocar gupes ali, não tem problema. Porque os gupes, eles de fato vivem em pHs alcalinos. Então, ok, não tem problema. Só que toma cuidado só com relação aos neocaridinas, tá? Os neocaridinas, eles também pegam um pH ali mais alcalino. Mas não é tão alcalino assim. Tem que ver se essas pedras vão aumentar muito o pH do aquário. Vai medindo. Não deixa subir muito. Não deixa passar de 7.5, não. Porque senão pode começar a ser prejudicial para os seus camarões. Tá bom, Rivaldo? Deixa ali até 7.2. Já está excelente para eles, tá? Não deixa passar muito disso, não, para não dar problema no seu aquário, tá? Tirando isso, eu diria que o aquário está bem bonitinho. E só me preocupou um pouco se você vai jogar toda a fauna, né? Incluindo os próprios alevinos dentro desse aquário. Bom, é um aquário que não é grande, né? Nós temos que reconhecer isso. E o aquário do Rivaldo está bem cheio já de gupes ali. Tem muitos alevinos. Porque a gente sabe que gupe é um bichinho que reproduz para caramba, né? Então, toma só cuidado, tá, Rivaldo? Para você não ter um problema aí de amônia, de nitrito. Porque tendo em vista que seu filtro que você colocou novo não é um filtro, assim, tão potente a ponto de aguentar muito bicho ali dentro, tá? Então, toma cuidado. Até porque você falou que o aquário não vai ser tão plantado assim. Então, não vão ter plantas para fazer esse consumo também dos nutrientes na água. Tudo isso pode acabar desencadeando problema de amônia. E problema de amônia em aquário alcalino é muito pior, tá? É tóxico. Então, tem que tomar bastante cuidado aí. Monitora isso direitinho. Não deixe os gupes reproduzirem tanto. Sei lá, doa para algum amigo, doa para algum logista, amigo aí da sua cidade. Para você não ter problema dentro do seu aquário. Porque é um aquário jovem ainda, né? Não maturou. E você vai colocar muitos peixes. Eu não sei se você vai doar boa parte deles. Mas se for colocar, cara, eu não colocaria, tá? Toma cuidado para você não ter problema. Um aquário jovem, uma filtragem pequena. Daria, sim, essa filtragem para uma quantidade ali pouca de peixes, de camarões. Ok, porque são peixes pequenos. Não geram tanta carga orgânica. Mas tirando isso, cara, se for colocar aquilo tudo ali dentro, num aquário jovem ainda. Toma cuidado para você não ter problema, tá? pH alcalino e amônia não combina. Pode dar muito problema dentro do seu aquário. E, bom, eu não sei se essa é a sua proposta, mas caso seja viável aí, eu vou dar uma sugestão para você, Rivaldo. Colocar um fundo atrás do seu aquário para poder esconder a fiação ali de termostato, da luminária, do filtro também. Senão fica aparecendo. Não fica esteticamente bom. Mas, se for sua proposta, ok, não tem problema. É mais uma questão estética mesmo. Isso não vai impactar em nada dentro do aquário, tá? É mais a parte estética mesmo para poder tirar o foco do fio, né? Da parede ali e focar dentro do seu aquário mesmo, beleza? Então, é isso, Rivaldo. Meus parabéns pela nova montagem, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo aqui de novo. E pode atualizar a gente quantas vezes você quiser. Se você quiser mostrar como está atualmente os seus dois aquários, as portas do canal estão sempre abertas, valeu? Então, é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.